Senhor, preciso mais da Tua luz, luz preciosa que ao céu for luz, que morre às trevas de cima, e te dão prazer andar. Vencedor, subrou o mal como a você, nos caminhos a vida eterna cantarei. A luz que é Cristo, eleitor, ele que arante, Senhor. Senhor, preciso mais da Tua luz, o Teu poder eterno replicas, fortalecido em Ti, meu Deus, não falharão os passos, Deus. Vencerei neste ponto, pois Jesus venceu, foi deitado em tudo mais me falecer, a Tua paz é Teu poder, o céu do que farão vencer. Amém. Amém. Amém.